E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Esse ano eu quero dar bastante espaço pra esses vídeos de viagem pra Disney. Então hoje a gente vai começar uma saga que vai acontecer o ano inteiro, que se chama Orlando todo mês. Então todo mês eu vou falar um pouco de como é Orlando no mês que eu vou lançar esse vídeo, né? Então começando hoje, janeiro, eu vou falar um pouco do que que tem Orlando em janeiro, como é o clima, como é a lotação dos parques, enfim, se tem algum evento especial no mês de janeiro, vou contar tudo aqui pra vocês nesse vídeo hoje do canal. Inclusive quero fazer muitos vídeos também sobre dicas de Orlando, sobre como ajudar você a viajar pra Disney, como economizar dinheiro, como também economizar lá na viagem, né? Porque o que a gente quer saber é como economizar numa viagem pro exterior, já que o dólar tá tão alto ultimamente. Então já vai se inscrevendo porque vai ter tudo por aqui no canal. Mas antes de começar esse vídeo, se você aí ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos, já se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo, aproveita também e compartilha esse vídeo com algum amigo que tá pensando em viajar pra Disney lá, pro janeiro, ou algum amigo que ainda não decidiu qual mês quer ir, já pede pra ele se inscrever no canal pra ele acompanhar essa saga de meses por aqui. Se você quiser se inscrever nas minhas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Bom, começando o nosso quadro de Orlando todo mês, nós vamos falar sobre janeiro no vídeo de hoje. Você aí que vai agora em janeiro pra Orlando, ou que tá planejando ir nos próximos anos, no mês de janeiro, já salva esse vídeo, já pega um bloquinho de notas, porque vai ter todas as dicas do que geralmente tem no mês de janeiro lá em Orlando pra você aproveitar. Lembrando, aqui eu vou falar de eventos específicos que só acontecem no mês de janeiro. Bom, a primeira coisa que você precisa saber de janeiro é que assim como no Brasil, costuma ser um mês de férias escolares. Então, é um mês que tá todo mundo de férias, tá todo mundo descansando, todo mundo vai viajar, vai curtir os parques da Disney, então é uma época em que a lotação dos parques geralmente é maior. Porém, se você tá indo em janeiro, muita calma nessa hora, vai dar tudo certo, vai ter lotação, vai. Mas você não vai perder a sua viagem por causa disso. Geralmente, nos primeiros 15 dias de Orlando, os parques costumam ficar mais cheios. Por quê? Tem gente desde dezembro na Disney, pegando aquela época de Natal, de Réveillon. Geralmente, é a época que todo mundo tá chegando no final da viagem. Então, ainda tem muita gente lá em Orlando. Dos 15 dias até os últimos dias de janeiro, o parque começa a ficar um pouco mais vazio. E aí, depois que passa janeiro, já começa a ficar vaziozão mesmo. Gente, lembrando que quando eu falo vazio, não é sem ninguém, não é um parque deserto. É um pouco mais... é um pouco mais vazio, um pouco mais tipo filas de 15, 10 minutos, enfim. Mas não vazio deserto, porque isso é impossível na Disney nos dias de hoje. Então, se você estiver programando uma viagem pra Orlando em janeiro, Tenta marcar pra segunda quinzena de janeiro. Ai, Mariana, eu não consigo marcar pra segunda quinzena, eu vou ter que ir na primeira. Relaxa, vai ser uma experiência maravilhosa. Vai ter mais gente, vai. Mas já vai consciente, já põe na sua cabeça que vai ter fila. Já põe na sua cabeça que vai ter mais gente. E aí, você não se decepciona na viagem, né? Inclusive, no mês de janeiro, é o mês que mais traz turistas em Orlando. E principalmente, também, por causa da Maratona Disney. Muitos atletas vão até a Disney pra participar dessa maratona, que é muito legal, inclusive. Se você quer fazer uma coisa diferente na sua viagem, uma coisa que você vai ver os parques de outro ângulo, É muito legal essa Maratona Disney. E vale a pena você pesquisar quais dias certinho elas vão acontecer e tudo mais. Elas são as maratonas de 5km, 10, 21 e 32. Você pode correr em cada uma delas, tipo, ah, eu vou correr só na de 21, vou correr só na de 5. Ou você pode fazer os desafios. Cada ano são personagens que representam esses desafios. Então, geralmente, tem o desafio de todas as maratonas. Tem o desafio de duas maratonas. Tem o desafio de meia maratona e maratona inteira. Enfim, tem vários desafios que você pode fazer. Mais de uma corrida também. E você pode fazer só uma corrida também, se você não quiser correr muito, só quiser ver, ter essa experiência, né? Tem uma taxa que você tem que pagar por cada corrida. Então, vale a pena dar uma pesquisada nisso. Eu vou deixar, inclusive, o site aqui embaixo pra você que tá querendo fazer essa maratona. Vou deixar aqui embaixo na descrição pra você dar uma olhadinha já pra preparar com a sua viagem. Essa época também é uma das épocas mais baratas em Orlando. Em questão de compras, de hotel, de casas. É o período pós-natal e ano novo. Geralmente, uma grande gama de pessoas vai em dezembro, nessa época de festas, de fim de ano. Então, janeiro costuma ser uma época em que as coisas geralmente baixam o preço pra atrair mais turistas, né? É uma ótima época de compras, de promoções, liquidações. Aquele tipo, compre um, leve três. Adoro isso. Então, aproveita. Além disso, se você vai no comecinho de janeiro, você ainda consegue pegar o finzinho das decorações de Natal lá da Disney. Então, geralmente, os parques ficam todos decorados. O Disney Springs também, que era o antigo Dalton Disney, ele fica todo decorado. Tem, inclusive, uma trilha de árvores de Natal lá. Cada uma tematizada com o personagem da Disney. É super legal dar uma olhadinha lá, que eu super recomendo. Além disso, todo ano, na verdade, você consegue ir em jogos da NBA. Mas, geralmente, nesse mês de janeiro, é o mês que tem mais jogos. Tem de basquete, de beisebol. Se eu não me engano, o próximo ali de Orlando tem de futebol americano também. Então, se você quiser ver alguma coisa diferente, gosta de esporte e tal, vai nos jogos da NBA, que vale muito a pena. Também, falando de esporte, essa é a época que acontece a Florida Cup. Se você gosta de esporte, gosta de futebol também. Eu sei que muitos famosos aqui do Brasil vão pra essa Florida Cup nesse mês de janeiro. Então, vai que você consegue também encontrar vários famosos aqui do Brasil. E é uma época bem legal pra você que gosta de esporte. Nesse mês de janeiro até fevereiro, mais ou menos, no Epcot acontece o International Festival of Art. Eu já fui e é muito legal. Tipo, não é uma coisa que muda muito sua experiência no parque. É um festival que acontece nessa época do ano, onde eles reúnem vários artistas. Desde artistas que fazem artesanato, quadros, até artistas que fazem apresentações. Que cantam, que tocam, que fazem truques de mágica, que pintam em público, enfim. Várias coisas. E lá eles montam várias barracas com as suas artes pra vender. E eles expõem as suas artes lá. Geralmente elas são relacionadas à Disney. Eu não me lembro muito bem se tem algumas que não são relacionadas à Disney. Mas a maioria são pinturas sobre a Disney, coisas sobre a Disney. Também naquele centro, numa plataforma, onde acontecem apresentações. Que separa o World Showcase do Future World. É onde acontecem várias apresentações desse festival. Desde aprobacias, cantores, músicos, pintores que pintam ao vivo, assim. Tipo, fazendo... é muito legal. O parque fica voltado pra esse festival, pra artes de todos os tipos. É muito legal. Você conhece culturas muito diferentes também. Fora, né, o que o parque já proporciona. E pra você fazer parte desse festival, você não precisa comprar nada. Ingresso a mais, nem nada. É só você comprar o ingresso do Epcot mesmo. E é um evento que acontece nessa época dentro do parque. Não precisa comprar nada à parte. Vamos falar sobre clima. Janeiro é uma época em que o frio começa a ficar mais intenso. Pra quem não sabe ainda, lá em Orlando o clima é inverso do Brasil. Então se aqui é verão, lá é inverno. E vice-versa. Então em janeiro, como aqui tá muito calor, como hoje, lá vai tá frio. Orlando também não é aquele tipo de cidade que neva. Então o frio lá vai chegar. Vai ser frio, vai chegar, sei lá, 5 graus, 6 graus. Mas não vai nevar, não vai chegar a nevar. Geralmente não chega também, porque Orlando é meio louco, né? Pode surpreender qualquer um. Tem dia em Orlando que chega a 27 graus em pleno inverno. Então eu acho que na verdade é bem parecido com o Brasil, sabe? É mais frio que o Brasil no inverno, mas mesmo assim tem dia que tá super calor, sabe? É uma coisa meio louca, assim. Então se você tá aí em janeiro, coloca mais roupa de frio, mas também coloca umas roupas de calor. Pra caso faça calor, enfim, aquela coisa. Vamos prevenir, não é? É melhor prevenir do que remediar. Falando em clima ainda, uma coisa que eu gosto de fazer é baixar o aplicativo do Weather. Weather, pra quem não sabe, é tempo em inglês. É um site de previsão de tempo. Ele funciona pra todo lugar do mundo. E ele, juro, ele é quase tipo 85%, 90% de certeza que ele vai acertar o clima. Então é legal ter esse aplicativo pra você prestar um pouco de atenção nessa coisa de clima, né? Ninguém quer que sua viagem acabe por causa de uma mudança de clima repetida. Isso vale pra todos os meses, mas já tô falando aqui em janeiro, que não é? Preste muita atenção nos feriados, que ele pode te atrapalhar um pouco na sua viagem. Estados Unidos tem feriados que no Brasil não tem. Em janeiro existe o feriado de Martin Luther King, que fica na terceira segunda-feira do mês de janeiro. Só que aqui a gente não tem esse feriado. Então lá os parques da Disney costumam votar muito em feriados. Então presta atenção, não só em janeiro, em todos os meses. Sempre que tiver algum feriado no mês, eu vou tentar falar aqui nesse quadro. Mas é sempre bom você dar uma pesquisada antes, pra você ter certeza. Tem outra coisa. Geralmente algumas atuações fecham nessa época do ano. Mas assim, elas não fecham às vezes por muito tempo. Algumas sim, mas algumas não por muito tempo. A maioria não por muito tempo. Pra manutenção. Então geralmente a Splash Mountain e os parques aquáticos também fecham durante o período de tempo pra manutenção. Porque eles acham que como é inverno, o pessoal tende a ir menos em brinquedos com água ou em parques aquáticos. Então vale muito a pena pesquisar isso também pra você que tá indo em janeiro. Pra ver se as atrações não estarão fechadas na época que você for. Pra você tentar dar um jeitinho aí de pegar a atração aberta. Então se você tá indo em janeiro, vai na fé, aproveita a sua viagem. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui quando que vocês vão pra Disney. Compartilha com um amigo, pelo amor de Deus, que tá indo pra Disney. Pra ele não perder essas dicas. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Vocês vão ter noção de como me ajuda a crescer aqui no canal. Um beijo e até a próxima.